Música Fala Youtube, eu sou o Mamute e galera nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o desafio Procure as letras On Fire, tá? Pra você fazer o On Fire você tem que entrar no modo centro da cidade Vambora pra dentro do jogo, eu vou te mostrar uma por uma rapidinho, mole mole Vamos lá Youtube, começou a partida, já vamos descer reto aqui, ó Vamos lá no fundo, na esquerda, lá na quadra de basquete, ó Vamos reto aqui, ó Lado esquerdo aqui da quadra, a gente já vai encontrar a letra O, ó Eu vou recolher ela aqui, beleza, letra O, tá? Agora a gente vai descer reto na rua, só que a gente vai descer pelo lado direito aqui, ó Na direita a gente vai ter que entrar ali embaixo, ali onde eu tô marcando Vamos entrar ali, beleza? Ó Desceu aqui Já tá a letra N aqui, ó Beleza, pegamos o N Agora a gente vai voltar por onde a gente veio, tá? Veio polêmico isso aqui, ó Você vai ter que botar uma bomba de impulso aqui embaixo Pra você conseguir voltar, ó Voltou Tá? A gente vai ali pro fundo na esquerda, ó Porque aqui também já vai ter mais uma letra Ó, o F tá logo ali, ó Espera aí que o boneco escorrega, é difícil de chegar É, 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 é Tá? Pegamos o F, beleza Agora a gente vai continuar a jogar normal Vamos descer a rua aqui, de boa De boa aça Pode descer rápido, não tem problema Mas desce pelo lado esquerdo, tá? Fiquei chegando aqui embaixo na esquerda, ó Já vai encontrar mais uma letrinha aqui, ó Atrás do caminhão Peguei, beleza Agora a gente vai continuar descendo Só que a gente vai descer pelo lado direito, dessa vez Tá? Descer pelo lado direito Ó Aqui, ó Na frente do caminhãozão vermelho A gente vai encontrar a letra R Que já é a penúltima letra, né? Ó Letra R Espera aí Peguei a letra R Agora a gente vai descer aqui, ó Pra recomeçar, ó Vamos recomeçar a pista Tá? Então aqui, é importante Aqui chegar no início, ó Já entra Quando você Quando o negócio te empurrar Você já entra Apertando pra ir pra trás Porque a última letra fica aqui, ó No finalzinho, ó Ela fica Quando a gente cai lá embaixo A gente renasce aqui, ó Bem aqui onde eu tô mirando E a última letra tá à direita aqui, ó Tá vendo? Os caras passam reto, ó Você tem que andar pra trás, tá? Tomar cuidado pra não passar reto No... Quando você renascer aqui Pra você conseguir pegar a última letra E tá aí Eu já recolhi as seis letras Já completei a palavra On Fire Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que o vídeo tenha te ajudado Espero que vocês tenham conseguido fazer com facilidade É isso, galera Se gostou do vídeo, deixa um like zambolado Escreve nos comentários Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado pela presença Valeu Falows Fui Fui Tchau 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 Tchau